No próximo domingo tem a primeira prova do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado há 23 anos para avaliar o desempenho do estudante no fim da educação básica. Com o tempo, tornou-se uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Com o passar dos anos, o Enem democratizou e facilitou a entrada em universidades públicas por meio do sistema de seleção unificada, o SISU. Atualmente, diversas faculdades usam o resultado do exame para ingresso no ensino superior, substituindo o vestibular. Através da nota do Enem, ele pode optar por ingressar em diferentes universidades por diferentes caminhos. O exame permite ainda o ingresso em faculdades particulares pelo programa Universidade para Todos, ProUni. Além de dar acesso ao financiamento estudantil FIES, as notas também são aceitas em mais de 50 instituições de ensino superior portuguesas. Ana Giúlia está fazendo o Enem pela terceira vez e sonha cursar medicina numa universidade europeia. Portugal também é um foco meu, então se eu conseguir uma bolsa de estudos é um interesse também. Os candidatos fazem provas em quatro áreas do conhecimento, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, que ao todo somam 180 questões objetivas. O maior peso do Enem é a redação e é também o bicho papão de muitos candidatos. O que eu mais ouço é professora, não tenho ideia de como escrever, não sei me expressar no papel, eu tenho um pensamento, mas na hora de passar para a redação eu não consigo me expressar. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho a estrutura. Uma vez que o aluno entende essa estrutura e que ele entende os eixos temáticos da redação, ele consegue escrever sobre qualquer assunto. E nessa contagem regressiva, para o exame, a coordenadora pedagógica desse cursinho manda um recado para tranquilizar os estudantes. Descanse, certo? Se alimente muito bem, principalmente nesses últimos dias, que tudo vai dar certo.